Isto é uma reflexão sobre a minha avó e sobre a minha mãe, sobre as duas mulheres que são mais importantes, mais influentes no meu percurso. Foram elas as duas que trabalharam nesta técnica de selagem artesanal, que é o mais parecido com o design de moda que se encontra na minha família. Temos que desenvolver o trabalho para a loja. Eu decidi trabalhar com selagem artesanal, que foi uma prática que a minha mãe pôs de lado por causa deste sistema de fast fashion e do novo sistema econômico e que eu achei que era pertinente trazê-la de volta para trabalhar de uma forma contemporânea que para a D, a D requer individualidade e a relação quer do produtor, do designer com a peça, quer do produtor com o consumidor, que depois acaba por se refletir também através do coordenado que nós fazemos. Todas as silhuetas que estão presentes na coleção surgiram por causa da minha avó que trabalhava no campo como jornaleira e pagava-lhe com azeitonas e broa e ela guardava as azeitonas e a broa no bolso do avental e as volumetrias, os fios a puxar e surgiram precisamente essa ideia das azeitonas e da broa dentro do bolso. Eu sinto que realmente me libertei criativamente. O objetivo do processo não foi ser comercial nem ao desenvolver. Eu não pensei que a peça ia ser vendida, vá, mas parece um bocado pertencioso eu estar a dizer que vou ter uma marca ou o que quer que seja. Eu quero que reflita a minha identidade e o meu processo criativo nas peças, nos coordenados.